Nesse vídeo vou mostrar como plantar alecrim pelo galho, vou falar algumas dicas para que você escolha os galhos corretamente e com isso tenha mais eficiência no enraizamento desses galhos. Falarei também como regar e onde deixar a planta até o enraizamento dos galhos, pois todos esses fatores vão contribuir para que você faça com muita facilidade várias mudas de alecrim. Mas antes de iniciarmos com todas as informações, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e desta forma você poderá acompanhar mais vídeos como este. É bastante comum o pessoal reclamar que não conseguem enraizar galhos de alecrim, mas esse problema pode estar relacionado à escolha dos galhos e também ao local onde a planta fica durante esse processo de enraizamento. Aqui eu tenho alguns exemplos de galhos de alecrim que enraizei nesses copos descartáveis. Aqui a gente já consegue identificar algumas raízes já se desenvolvendo nesses galhos de alecrim. Nessa parte aqui a gente já consegue identificar algumas raízes. Aí para você que quer aprender como plantar alecrim pelo galho e ter eficiência no enraizamento desses galhos, aí você deve escolher os galhos que não estejam com uma cor muito verde. As folhas do galho devem estar bem verdes, mas o galho não deve estar com a coloração muito verde. Eu vou mostrar aqui dois exemplos para que você consiga observar melhor a diferença. Aí você observa que esse galho, desde essa parte aqui até essa parte aqui embaixo, é todo verde, tem uma coloração só. Um galho como esse faz poucos dias que brotou. Se for fazer o plantio desse galho para enraizar, com certeza esse galho não vai criar raízes, como também nesse outro exemplo. Você observa que a cor dele é bem verde aqui embaixo até o final. Quando você for escolher os galhos, você deve escolher aqueles galhos que fazem um pouco mais de tempo que brotaram e que já está mudando um pouco a cor. Você observa que esse galho já tem uma coloração diferente. Observe nessa parte que é aqui em cima. Aqui em cima o galho ainda está com uma cor verde. Você observa aqui, mas na medida que a gente vai descendo aqui um pouco, você observa que a cor do galho vai mudando. Um galho como esse, a porcentagem de enraizamento é bem maior. Você consegue obter melhores resultados quando a escolha é feita por um galho como esse que eu estou mostrando. Você observa a diferença desse galho para esse outro aqui. Você veja a diferença na coloração dos galhos. Você observa que esse é bem verde desde essa parte até chegar em cima. Você observa que a cor desse outro já é um pouco diferente. Nessa parte aqui, ele só vai ficar mais verde já no final do galho. Certo? Aí quando você for escolher o galho lá na planta, dê prioridade a esse tipo de galho que você vai obter melhores resultados. Veja esses outros exemplos que eu tirei. A gente consegue identificar facilmente os melhores galhos que devem ser tirados para enraizar. Você observa que ele só é verde nessa parte aqui em cima, olha. Que é a parte que faz pouco tempo que brotou. Nessa parte. Mas aqui embaixo você observa que a coloração é um pouco diferente. Aqui eu tenho outro exemplo nesse pé de alecrim que está plantado nessa garrafa pet. Você observa a coloração dos galhos, olha. Todos eles estão bem verdes desde esse início até a parte aqui embaixo. Se eu fosse tirar um galho desse pé de alecrim para plantar, certamente esses galhos não iriam enraizar. Aqui tem que aguardar um pouco mais até que esses galhos comecem a mudar de cor nessa parte aqui, olha. Para poder tirar e fazer mudas. Você observa que isso aqui já está começando a mudar um pouco, olha. Você observa que aqui já está ficando com uma cor diferente. E aqui na ponta do galho é que está mais verde. Mas essa planta aqui, certamente não teria um galho adequado para estar plantando. Tem que escolher o galho de uma planta que já esteja um pouco mais crescidas e que faça mais tempo que esses galhos tenham brotado. Aí esses galhos podem ter um tamanho médio de 15 a 20 centímetros. Aí nesse exemplo eu vou mostrar como enraizar esses galhos de alecrim no copo descartável. É importante também que faça alguns furos nessa parte do copo descartável para a drenagem. Eu estou utilizando aqui uma terra bem fértil, rica em matéria orgânica. Aí agora é só colocar o galho na terra, deixar o galho bem fixo, olha. Dessa forma que eu estou mostrando. Aí após colocar os galhos no solo, deve regar uma vez ao dia. Essa planta deve ficar em um local que não pegue luz solar de forma direta. É muito importante que esse local tenha bastante claridade. A planta deve ficar nesse local até você perceber que já está começando a criar várias raízes e também a criar novas brotações, como nesse exemplo que eu estou mostrando. Quando você perceber que a planta já está como essa, cheia de brotações e com várias raízes, aí já é possível fazer o plantio dessas mudas em um vaso na garrafa pet, como nesse exemplo que eu estou mostrando. Aqui você observa que nesses exemplos aqui, os galhos já têm bastante raízes. Eu vou tirar um exemplo desse para que você veja melhor. Quando for fazer o plantio no vaso, só é tirar o copo descartável dessa forma que eu estou mostrando e faz o plantio no vaso. É muito simples e a muda já vai estar com bastante raízes. Você observa que é um procedimento muito simples e muito fácil e que você vai conseguir obter bons resultados de enraizamento. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.